Ai, ai, a vida de Homem-Aranha é muito divertida. Eu e meu filho subimos aqui esse monte. O quê? Ele tá brincando com... Ai, papai, filho, eu te acolho! Um tigre! Tá brincando com uma onça, sei lá o que que é isso. Isso, coi do meu pai agora, seu monstro! Calma, filhinho, calma, filhinho. Nós subimos essa trilha super grande, essa montanha inteira foi escalada pela família Aranha. Papai, ai, pronto, consegui subir. Nós somos a família Aranha e vamos fazer muitas piranhas. Volta pro cartão, garota. Ai, ai, galera. Bom, eu, eu sou o Homem-Aranha e o meu filho aqui é o bebê Homem-Aranha. E vocês têm amado muito os vídeos em que ele aparece aqui no canal. Então, por favor, vai deixando muito like nesse vídeo se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com o bebê Aranha, com o Venom e com esse multiverso da loucura. Deixe o like e comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 pro uniforme desse Homem-Aranha. E tem uma galera pedindo pra eu botar outro uniforme no Homem-Aranha, galera. Eu já vou trazer, beleza? É porque a vida tá bem corrida, então não tá dando muito tempo. Mas nos próximos vídeos eu vou colocar o uniforme do Tobey Maguire nele. Beleza? E agora bora acompanhar essa aventura aí pra ver se ele vai ter algum... Tobey Maguire, papai, vou pular dessa pedra. Que legal, posso pular daqui, pai? Filho, não, filho, você não pode pular da pedra. Não! Pai, ai! Filho, volta aqui, filho! Ai, papai, você também cai que nem uma bandaninha. Olha só, filho, filho, o meu telefone tá tocando, filho. Meu telefone tá tocando, calma, deixa eu ver quem é. Atende, então. É mensagem de voz da mamãe. Ela falou que... Ela falou pra eu ir pra casa que tem uma coisa secreta pra resolver comigo. Fala pra ela fazer meu nescau, porque quando eu voltar eu quero tomar nescau com banana. Olha, garoto, você deixa de ser mimado, hein, garoto? Volta aqui. Ai, não é mimado. Olha o que eu encontrei, pai. Eu vi não. Eu vou jogar flúor nele. Vem cá, Nilão. Flúor? Você tem flúor, filho? Aqui, ó. Flúor. Não, filho, não faz... Eu tenho ele, papai. Caiu igual uma banana mole. Ai, meu Deus. O meu filho só tá fazendo besteira aqui na montanha. O Homem-Aranha vai ter que ir pra casa e ele vai ficar aqui sozinho. Ai, eu quero só ver... Ih, papai, não quero ficar sozinho, não. Ô, filho, eu vou pra casa porque sua mãe tá me chamando. Você fica aí e vê se se comporta, viu? Tá bom. Levanta a mão pra acordar. Ele não tá levantando, não. Levanta... Ai, não vai levantar. Pronto. É, filho... Valeu, filho. Tchau. Eu vou lá. Não, pai. Ih, ai, Jumão, você me pega. Danado, eu tenho flúor. Galera, agora que o Homem-Aranha fingiu que fugiu do seu filho, nós vamos poder investigá-lo com a nossa sniper. A gente vai espionar o meu filho pra ver quais besteiras ele vai fazer sem eu, Homem-Aranha, estar por perto. Eu quero só ver quais besteiras ele vai fazer. Então agora... Beleza, eu vou subir por aqui, pelo lado, onde ele não vai desconfiar. Ele tá bem ali. O que ele tá fazendo? Oi, vovó. Ai, já que o meu papai não tá aqui, vovó. A senhora não pensa em levar um netinho pra comer biscoitos em casa. Ele tá falando com a tia May. Vovó, não vai me levar pra casa não, vovó. Ah, você quer saber o que eu vou fazer com a senhora? Pula! Pula, vovó! Galera, o bebê Homem-Aranha tá fazendo besteira. Pra onde será que ele vai? Espero que ele não... Tem um... Que salvar a vovó! Ah! Mas ele pulou da montanha! Esse bebê... O bebê Homem-Aranha é muito louco. Eu só espero que ele não se arrisque a vida dele. Ah, eu caí! Ah! 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 Eu espero que ele não arrisque a vida dele. Caindo num mar de tubarões. Porque se ele for fazer isso, vai ser complicado. Ele não pode me ver. Ele não pode me ver. Ele não pode me ver. Não pode me ver. Olha na lista. Olha que legal. Estão com meus binóculos. Estão olhando aquele mar. Que lindo. Se eu pudesse mergulhar. Isso vai dar ruim, galera. Eu acho que não vou falar. Tomara que tenha tubarão. Porque eu sou filho do Homem-Aranha. Eu sou mais forte que todo mundo. Galera, não, não, não. A gente vai ter que salvar o nosso filho. Ele não pode morrer para tubarões. Tubarões são muito perigosos. Ai, meu Deus. Ah! Uhul. Pronto. Eu tenho que abrir meus paraquedas. Ai. Peraí. Que 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 que? Não caiu ali. Ai, ai. Deixa eu ver se eu chego perto. Ai, eu não tô conseguindo ver. Ai, ai. Eu tô conseguindo ver. Ai, não dá. Ué. Sumiu. Ah, o quê? Tinha uma coisa aqui parecida comigo. A nossa sorte é que esse moleque é cego. Hum, parecida comigo. Eu não quero saber. Quer saber? Eu vou pegar os poderes do meu papai e vou tirar um carro do bumbum. Que verão. Ih, ha. Agora eu vou pra praia. Bom, galera. A gente vai ter que seguir o carro dele. Eu espero que ele não pule no mar de tubarões, né? Ai, ai, ai. Caralho, olha o que ele tá fazendo. Ai, ai. Ai, eu vou cair no rio. Ai. Ele caiu no rio. Eu vou ter que ir lá salvar ele. Ai. Ai. Pronto. Nesse rio. Que rio rajo. Rio rajo. Cadê as garotas daqui? Cadê as garotas daqui? Eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Ele vai pra praia. Galera, esse vídeo tá muito louco porque o bebê Homem-Aranha parece que tem algum problema. Eu não tô entendendo exatamente o que ele quer fazer. Parece que ele tá querendo dar um mergulho. Sei lá. Ele falou que gosta de tubarões. Eu nunca vi alguém gostar de tubarões. Eles são super perigosos. Mas vamos ficar investigando ele aqui pra ver se ele vai fazer alguma coisa perigosa. Porque eu, Homem-Aranha, sou o pai dele. Eu tenho que cuidar do meu filho. Ai, caramba. Eu preciso muito do like de todo mundo aí pro meu filho ficar bem. Porque já não basta o Venom ficar enchendo o saco dele jogando Free Fire. E agora ele arriscando a própria vida como se fosse uma criança. Mas peraí. Ele é uma criança, né? Achei no tutu. Eu vou descer lá até nesse tubarão. Será que ele vai pular desse penhasco ali? Tomara que ele não pule do penhasco. Ai, não, não. Já fica no penhasco. Não desce não, pelo amor de Deus. A Tama vai ficar horrível. Ai, caramba. Será que ele vai pular do penhasco lá no mar de tubarões? Ai, meu Deus do céu. Galera, tomara que não. Tem um penhasco perfeito pra ele pular bem aqui na minha frente, pessoal. Ai, caraca. Tomara que ele não pule. Vou pular do lugar mais alto. Vou pular do lugar mais alto. Subindo com a minha... Ai, com a minha lanha. Vou pular desse penhasco super alto. Tomara que meu papai nunca veja isso. Porque... Não, não. Vou ter que salvar ele. Vou ter que salvar ele. Vou ter que salvar ele. Volta aqui, bebê. Não. 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 Vou ter que salvar ele. Ai, papai, me ajuda. Cadê meu pai? Ai, pai. Ai, ai. Toma, tubarões. Ai, ai. Toma. Que isso? Que isso? Que isso? Ai, meu papai. Filho, eu te salvei. Eu matei todos eles. Corre, filho. Corre, filho. Pronto, eu te vi na plena. Papai. Ai, como que o senhor apareceu aqui? Eu estava o tempo todo te investigando, moleque. E você só estava fazendo besteira. O senhor viu até quando eu falei com a vovó. Eu vi você falando com a tia May. Uma coisa ridícula, inclusive. Atirou com ela na... Ai, me desculpa. Ai, papai. Me desculpa. Nunca mais eu vou fazer perigo. Promete que você vai ficar bem quietinho agora e não vai fazer mais nenhuma besteira? Prometo, papai. Mas o senhor tem que comprar meu todinho. Tá bom. Vamos lá para a cidade agora que eu vou comprar o seu todinho e a gente vai para casa, garoto. E vê se não fica nessa palhaçada de querer. Você vai ficar vendo tubarões e pulando em mar de tubarões. Tá, papaizinho, meu amor. Agora eu vi ele com os meus cachorrinhos tubarões. Mas eles fugiram. Eles escaparam. Eu vou dar um jeito de chegar até eles e fazer uma baguncinha. Acabar com esse papai e esse filhinho. Só esperem pelo Venom, cérebros, pâncreas e nariz. Galera, parece que o Venom está boladão com a família aranha. Então peço para vocês deixarem o like, se inscreverem. E até a próxima aventura desses dois malucos aqui no canal Brick Games. Valeu!